este vídeo é para as pessoas que têm um motor que está sem a numeração nos cabos e não sabe como ligar isso acontece muito principalmente em motores de bitoneiras pega muito cimento aqui ele acaba ficando sem a numeração e pode ser outros motores mesmo às vezes mais antigo que saiu a numeração dos cabos então neste vídeo eu vou mostrar como identificar os pares de fios e fazer a ligação em 127 e 220 volts este motor aqui ele é com seis cabos quatro cabos são para mudança de tensão né quando se liga em paralelo liga em 127 volts e para ligar em 220 volts as bobinas são fechadas em séries internamente do motor as bobinas principais nas bobinas de trabalho são dois grupos de bobinas separadas e por isso que sai quatro cabos nas bobinas de trabalho os outros dois fios são para as bobinas auxiliares e os dois fios que saem das auxiliares que são o cabo 5 e 6 é para fazer a reversão do motor né o motor aquele roda sentido horário e ante horário então este vídeo eu vou mostrar como fazer esta ligação depois eu vou mostrar como fazer a ligação o motor como ele saísse apenas quatro cabos é a ligação mais simples mas algumas pessoas às vezes fala para fazer também no motor de que sai quatro cabos né no caso do motor que é de bomba d'água ele sai apenas quatro cabos para mudar a mudança de tensão 127 e 220 volts primeiramente a pessoa tem que montar uma lâmpada de série igual é esta pega um chicote de fio é muito fácil de encontrar isso aqui de cabo de aparelhos que estão encostados né e a pessoa pode fazer também aí um dos cabos que vem da tomada vai direto na lâmpada e o outro da toma que vem da tomada o outro fio fica livre e saiu outro livre do outro lado da lâmpada chama-se lâmpada de série a gente vai usar a lâmpada de série para fazer a identificação dos pares de cabos né e como mostrei aí internamente os motores tem as bobinas separadas internamente e sai o cabo de cada bobina cada grupo de bobina sai dois cabos né bom então dois cabos desses vai dar continuidade e os outros dois da continuidade e os outros dois também dá que é o da auxiliar né aqui eu não sei ainda como qual é o da auxiliar porque está sem numeração mas eu vou identificar como fazer saber quais são os cabos da auxiliar e os cabos das bobinas de trabalho pode usar uma lâmpada de série quem tiver o multímetro pode usar o multímetro como eu sei pouca gente vai ter o multímetro para fazer esse teste né eu vou usar só a lâmpada de série que é o mais fácil de qualquer pessoa montar monta rapidinho aqui e primeiramente eu vou identificar quais são as bobinas os dois fios das bobinas auxiliares isso é conseguido tanto por exemplo aqui ó no caso do motor que não é blindado aqui aqui dá para ver os terminais do do platinado e aí dá para ver os contatos em ali é só colocar um da ponta da lâmpada de série ali e vai testando aqui para identificar o que der continuidade já vai saber que é o fio da auxiliar se o motor for blindado aí vai ter que abrir aqui eu vou mostrar como fazer das duas maneiras eu vou ligar isso aqui na tomada 127 volts pode ser 127 ou 220 e como eu falei esse motor ele não é blindado aqui então eu vou encostar esse terminal lá no platinado nos contatos do platinado que dá para ver né e aqui eu vou identificar qual é o fio que vem e dá com ele vai ser a bobina auxiliar porque o platinado está ligado na bobina auxiliar aqui eu já identifiquei quais um dos fios da bobina auxiliar e está dando com o platinado aqui eu separo ele aqui para o caso do motor ser blindado né que tem os motores que são blindado aí vai ter que abrir aqui o lugar do capacitor não precisa nem tirar o capacitor do lugar aqui no caso ele está bem imprensado aqui já dá para ter acesso ao capacitor separar bem os fios para não encostar um no outro não vai dar a leitura falsa aqui né identificar o modo falso então aqui é um dos cabos eu na ponta de prova vou colocar no terminal do capacitor e aqui eu vou sair procurando qual é o que vai dar com ele aqui já deu já deu diretamente você pode testar um por um e os outros nenhum da aí dá nesse aqui e da neste então esses dois fios com certeza são os fios da auxiliar é o que é para dar a reversão no motor esses dois fios já vamos separar ele pode até numerar com ele com cabo 5 e cabo 6 pode numerar qualquer um sendo cabo 5 e cabo 6 aqui já vou numerar por enquanto com fita crepe e cabo 5 e cabo 6 e cabo 6 e agora sobrou 4 fios vai dar continuidade em um par de cada fio pode dar nesse aqui ou neste outro vamos fazer o teste para identificar quais são os pares de fio que vai dar continuidade coloca o terminal coloca o terminal da ponta de prova em um deles e sai procurando qual dos três que vai dar não deu com este não deu com este deu com este aqui então aqui já pode fazer a numeração se precisar depois faz a troca da numeração eu vou numerar o 1 e 2 então esse aqui é o cabo 1 não vai ser preciso mexer nele porque qualquer que seja a ligação ele vai vai dar para rodar ele do modo certo né isso aqui é 2 depois também não vai mexer talvez vai mexer nos outros lá que eu vou identificar agora né então com certeza os outros dois vão dar já acabei de identificar os outros dois fios então aqui por enquanto eu não vou numerar esses dois eu vou fazer a ligação e rodar o motor então esse 1 e 2 vai permanecer aqui não vai mudar mais o 5 e 6 também não agora eu vou fazer a ligação dele eu vou fechar logo aqui eu vou ligar ele primeiro em 127 volts depois eu ligo em 220 então para 127 vai fechar eu vou ligar o 1 com 3 e 5 para 127 volts eu vou ligar o 1 com 3 e pode ser o 5 ou 6 eu vou ligar o 1 com 3 e 5 para 127 volts agora o 2 e o 4 né imaginando que esse aqui seja o 4 e o 6 eu vou separar aqui para evitar dar um curto né aqui e vou ligar e não rodou Vou trocar Este aqui que eu imaginava que seria O 3 né Vou trocar pelo outro que eu imaginaria que fosse o 4 Então só basta fazer esta troca Os dois fios que não foram numerados Para poder descobrir qual vai ser a ligação certa Que o motor vai rodar Saiu a fita Agora ele já rodou certinho Então aqui já pode numerar Como o cabo 3 né E o outro cabo 4 Aí o motor já está ligado certo Eu vou ligar ele agora em 220 Mas vou fazer a numeração primeiro Cabo 3 Cabo 4 O fechamento para 220 Vai ficar apenas o cabo 1 E o cabo 5 junto E junto ao cabo 2 Cabo 3 E cabo 6 Ele fica isolado E o cabo 4 vai sozinho Na outra fase Vou fazer a mudança aqui da tensão para 220 volts E aí 4 Agora Vou explicar E aí 4 ele está rodando no sentido anti-horário agora vou mostrar para fazer a reversão basta apenas quando ele está em 220V não precisa mexer no cabo 6 aqui vai apenas colocar o cabo 5 junto com o cabo 4 o cabo 1 fica livre porém se estiver em 127 volts vai apenas trocar de lugar o cabo 5 coloca no lugar do cabo 6 o cabo 6 vem para o lugar do cabo 5 mas aqui em 220 basta trazer o cabo 5 ou o cabo que estiver ligado junto com o cabo 1 pode ser o cabo 6 e colocar junto com o cabo 4 ele vai rodar agora no sentido horário para o caso de motores com que sai apenas 4 cabos é o mesmo procedimento e mais simples ainda porque já não tem o cabo 5 nem o cabo 6 para pessoa identificar então tem apenas o cabo 1, 2, 3 e 4 é o mesmo procedimento eu tirei a numeração aqui e aqui vai fazer o mesmo procedimento vai colocar uma das fases lá que vem da lâmpada de sério e sai procurando qual é o que dá com ele onde já deu com esse aqui já deu um par um dos pares de fio e esse aqui já pode numerar com cabo 1 e cabo 2 como eu fiz no início lá e o outro e agora você depois que faz a ligação aqui ó para 127 ou 220 volts e deixa sem numerar esse se ele não rodar basta invertir esse que não está numerado ligar um desse que não está numerado com um e o outro com o cabo 3 né se não rodar basta trocar de lugar esses cabos que estão numerados ele vai rodar certo com certeza se o motor estiver bom né aí é só numerar os outros é bem simples fazer a procura dos cabos a identificação do de quatro cabos é bem simples de fazer mas difícil esse de seis cabos né então é assim que se faz identificação dos cabos e coloca o motor para funcionar se por acaso se fizer essa tentativa que eu fiz e o motor não rodar ficar só roncando pode ser que o platinado esteja aberto mas nesse caso não vai dar continuidade aqui nos cabos que sai do platinado ou do capacitor significa que o platinado o capacitor está aberto né se não for esse o motor não rodar é porque o motor está em curto aí então vai rodar e teria que rebobinar o motor né em um próximo vídeo eu vou mostrar como fazer essa mesma a identificação dos motores trifásicos e por hoje era só esses aí mesmo eu vou mostrar aqui neste vídeo como fazer a identificação dos cabos nos motores que vem sem a numeração nos cabos né que o motor bivolt 127 220 volts e ele vem com seis cabos quatro cabos pertence às bobinas principais que é para fazer a mudança de tensão 127 220 volts e os outros dois cabos é para fazer a reversão do motor os outros dois cabos que faz a reversão é das bobinas auxiliares e internamente o motor ele tem dois grupos de bobinas separadas né que é para fazer a mudança de tensão no no caso as bobinas principais e as bobinas auxiliares é onde tem o cabo 5 e 6